E esse bloco a gente começa falando de acidentes. Na BR-116, um motorista bêbado que dirigiu a caminhonete invadiu o sentido contrário da rodovia e bateu em uma motocicleta onde estava um casal. A ocorrência foi entre as cidades de Caratinga e Iapim. O policial rodoviário Luiz Tarcísio gravou um vídeo falando sobre essa ocorrência. E o motorista foi abordado, ele conseguiu deslocar com o veículo ainda uns 300, quase 400 metros de distância ainda com a caminhonete danificada. E a gente percebeu que ele estava sob efeito de álcool, ele confessou que realmente tinha bebido e nós fizemos o teste com o bafômetro e ele deu 1.41. Isso é um índice altíssimo, altíssimo. Isso é para quem bebeu, foi muito. Então, ele confirmou que bebeu e agora ele vai ser conduzido, vai ser preso em flagrante e vai ser conduzido pela delegacia de Iapim para os procedimentos cabíveis aqui.